E aí gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês quais foram as comprinhas que nós fizemos lá em Teresópolis Estou falando nós porque como eu não comprei muita coisa Eu pedi pra minha mãe deixar as comprinhas dela aqui pra eu mostrar pra vocês também Que aí fica um vídeo um pouco mais completo Eu vou já antecipadamente pedir desculpas por eu não saber o preço exato de cada um dos produtos Mas é porque em vários lugares aonde a gente foi, eles não emitiam aquele cupomzinho fiscal com todos os produtos, sabe? Só o do cartão de crédito Aí eu não sei exatamente, mas eu sei mais ou menos a média Então vou contando pra vocês Antes de eu começar a mostrar as comprinhas, eu só peço que se você chegou aqui no canal agora Por favor não deixe de se inscrever Deixe seu joinha aqui pra mim se você gostar desse vídeo Assine o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos aqui do canal Se quiser me acompanhe também lá nas minhas redes sociais O endereço é esse que tá passando aqui embaixo pra vocês Ele tá no box de descrição também E se você não assistiu os vlogs dessa viagem pra Teresópolis Não perca tempo, vou deixar a playlist linkada aqui nos cards pra vocês Bom gente, vou começar com algumas comprinhas que a gente fez lá na Vila St. Gallen Que é onde fica a cervejaria Teresópolis É uma vilazinha que tem tipo um misto de barzinho Tem algumas lojinhas, né? Onde você pode comprar cervejas, comprar chocolates também E você pode fazer a visitação pra ver como funciona o processo de fabricação da cerveja Teresópolis Então nós compramos algumas coisas O que acontece, gente? Você vai fazer o tour Aí durante o tour da cervejaria Você aprende sobre as cervejas e também degusta Então você já sai de lá doido pra comprar as cervejas pra levar pra casa, né? Porque é tudo uma delícia Então compramos várias cervejas Eu comprei quatro e minha mãe comprou três As cervejas variam no preço entre R$11 e R$13, dependendo do tipo E aí a gente comprou quatro tipos diferentes E repetimos algumas, por isso deu essa quantidade de sete cervejas Aí eu vou mostrar só os rótulos A primeira é essa daqui Que é a cerveja Bock Ela foi a que a gente mais comprou Porque foi a que nós mais gostamos durante a degustação Ela é uma cerveja escura Tipo Bock, que eles falam Bock é o processo, né? Um dos processos de fabricação Ela é uma cerveja escura Mas ela não é preta, tá, gente? É uma cerveja mais avermelhada, sim Ela tem uma espuma cremosa E adoravelmente aromática Seu paladar aconchegante com notas de ameixas pretas E dulçor equilibrado irão te fascinar Ela é uma cerveja que harmoniza bem com queijo parmesão Queijo gorgonzola E também é boa pra você fazer molho barbecue Pra fazer calda de pudim O cervejeiro deu essa dica pra nós Então nós trouxemos pra experimentar de várias formas A segunda é a Weiss Beer Que é uma cerveja de trigo Eu normalmente não gosto de cerveja de trigo Essas normais por prama, assim Mas as artesanais costumam ser muito boas Ela é levemente turva Apresenta acidez equilibrada E um singular aroma de especiarias e banana Ela é realmente muito gostosa Eu não trouxe dela, na verdade Porque também não foi a que eu mais gostei Mas minha mãe gostou muito Então eu trouxe uma dela Essa aqui harmoniza bem com coisas em conserva Se eu não me engano Mas se você quiser saber melhor No vlog que eu gravei nesse dia Tem todas as harmonizações, tá gente? Então depois dá uma conferida lá Pra ver se minha memória não tá me falhando O próximo rótulo é uma cerveja IPA Pra quem não sabe É uma cerveja do Reino Unido Que é o tipo Indian Pale Ale É isso que significa IPA Ela é uma cerveja mais amarga, assim Fala que tem um sabor inesquecível Um aroma floral intenso de lúpulo E um corpo deslumbrante É muito gostosa também Tanto eu quanto minha mãe compramos E agora eu não lembro exatamente com o que ela harmoniza Mas vocês vejam lá no vlog, por favor E o último rótulo foi essa Dunkel A Dunkel é uma cerveja escura mesmo Uma cerveja preta Eu que trouxe porque eu gosto Ela é de uma escola cervejeira alemã Elaborada com malts no ponto ideal de torrefação E entrega delicadas notas de café e chocolate De uma cor nobre, misteriosa e elegante Ela é boa pra harmonizar com chocolate E também com carnes vermelhas bem intensas Eu gosto de cerveja escura Por isso eu quis trazer Mamãe não gosta e não comprou Aí, gente, ao final do tour A gente ganha também umas taças Eu ganhei uma, minha mãe ganhou outra Já vem incluso, tá, gente? É o brinde do tour Você paga R$70,00 pelo tour E além da degustação, do tour Em si, você ganha essa taça Deixa eu mostrar ela mais de perto pra vocês Ela tem o rótulo, né? Tem o emblema da Villa St. Gallen É uma taça de 250ml E eu não sei direito pra qual cerveja que ela serve Porque eu não sei muito bem essas coisas Cada cerveja tem um tipo de taça, tá, gente? Mas não sei exatamente qual é o tipo Se alguém souber, por favor, deixa aí nos comentários Mamãe aproveitou e comprou logo também um canecão desse É um canecão de 1 litro É lógico que, tipo assim, aqui no Brasil É difícil você beber cerveja nesses canecões Porque a cerveja esquenta, né? Mas ela comprou mais como um artigo de decoração Depois ela falou que vai botar, tipo, rolhas de vinho Coisas desse tipo Ela tem o emblema do Villa St. Gallen aqui na frente também, tá vendo? E custou 50 reais Aproveitei e comprei uns chocolatinhos lá na lojinha deles também Não comprei muito porque, tipo assim Eu achei que era mais do mesmo, sabe? Chocolate meio amado, chocolate normal, ao leite Enfim, assim Achei que não valia a pena ficar comprando muito chocolate Mas os que me atraíram foram esses bombons de cerveja Eu comprei de três tipos aqui Um que é no formato de garrafinha Esse aqui custou 6,50 E comprei também outros que são em formato, assim, de trufa Tá vendo? Eu não sei se tem diferença entre o rosinha e o marrom Por isso que eu comprei dos dois tipos Porque aqui não especifica nada Ah, mentira Aqui embaixo tem escrito sim O rosinha, ele tem chocolate, cerveja, ebenhaus e nozes E o outro, o mais escuro, tem chocolate, cerveja ebenhaus também E malte crocante Então um é com nozes e o outro é com malte crocante Cada um foi 4,50 se eu não me engano Bom, lá da Villa St. Gallen foram essas comprinhas As outras comprinhas que a gente fez foi lá na feirinha do alto Que eu esqueci o nome oficial dela Mas eu vou botar aqui embaixo pra vocês E também compramos uns negócios no shopping Que fica ali do ladinho da feirinha Como no shopping nós compramos menos Vou começar por ele Nós compramos gorrinhos Tá vendo? Lá na feirinha nós não achamos muitos gorrinhos legais Eu comprei o azul, a mamãe comprou o preto Cada um saiu por Eu não me lembro se foi 25 ou 30 reais Mas não passou de 30 reais A gente achou eles bem bonitos Eles não são daqueles forrados Mas você tinha a opção pelo mesmo preço De comprar esses forrados Eles tem esse pompomzinho que tá bem na moda, tá vendo? E são bem grossos Então esquenta bastante Não tive a oportunidade de usar Porque acabou que eu usei só um dia Mas eu não sei nem se eu tirei foto Mas enfim, compramos E as outras compras foram na feirinha Tem várias barracas que vendem coisas parecidas Então acho que não vai ser muito difícil Vocês acharem essas coisas Caso vocês forem lá Primeiro, esta blusa que eu comprei Eu achei ela bem bonita É uma blusa simples assim Vermelha, vinho, bordô Como vocês quiserem chamar É... Não sei se dá pra chamar de tricô Porque é uma malha assim Mas ela esquenta bem É bem gostosinha Mas também não esquenta tanto, sabe? E como ela é fina É uma blusa que dá pra você botar E depois botar um casaco por cima Sem ficar muito volumoso, sabe? E eu acho que foi tipo uns 30 ou 35 reais Mais ou menos Na mesma barraquinha onde eu comprei Essa camisa Uma mãe comprou um casaco Que eu não vou conseguir mostrar ele completo pra vocês Porque ele é bem compridão Tá vendo? Fica tipo assim Abaixo do quadril É cinza Também mais ou menos Um tecido parecido Do que é aquela blusa E ele é aberto Tá vendo? Não tem botões É pra você usar Né? Abertinho mesmo Ele tem um detalhe aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Um detalhezinho Um detalhezinho no tecido Tem uma bolinha Bonitinha também Esse casaco Eu acho que custou tipo uns 65, 70 reais E nessa barraca também Minha mãe comprou esse lenço aqui Que ele é xadrez Tá vendo? Preto com cinza Bem bonito Tem umas franjinhas aqui embaixo Os lenços, gente São praticamente os mesmos preços Em todas as barracas Eles variam entre 25 e 30 reais Dependendo se tiver um brilho Ou um tecido um pouco diferente Esse aqui, se eu não me engano Foi 25 Já numa outra barraca Eu comprei as outras 3 coisas Que foram esse lenço aqui Que é num tecido diferente Daquele lá Por isso ele foi um pouco mais caro Esse aqui é 30 Mas é o mesmo modelo Tá vendo? Tem franjinhas E ele é liso Todo dourado Assim, meio marrom Meio dourado Esse aqui foi 30 E esse outro aqui Eu acho que ele foi 30 também Porque também é um tecido diferente Tá vendo que ele tem uns brilhos assim É rosa Enfim, tem uma estampa aqui Então aí embaixo Ele não é de franjinhas É umas franjinhas diferentes Tá vendo? Daquelas E tinha várias outras cores Eu fiquei até com dúvida Fiquei com dificuldade de escolher Porque estavam todos muito lindos Eu acho que esse aqui também foi 30 reais E pra finalizar A última comprinha nessa mesma barraca Foi uma coisa que tipo Minha mãe falou que as alunas Elas usam muito Mas eu nunca tinha visto Que é um... Tipo como se fosse uma pantana Pra você amarrar na cabeça Só que tem... É um tecido assim Envolto num aramezinho Que aí você faz assim, ó Você põe E aí aqui Você só enrola Igual aqueles aramezinhos De enrolar saco de pão Não tem? E aí você faz assim, ó É, aí você vê como você gosta mais Tá vendo? Enfim E aí fica uma tiarinha Tá vendo? Eu achei isso aqui O máximo Eu não me lembro Quanto custou isso Não sei se foi 10 ou 15 reais Mas foi mais baratinho assim Ó Nossa, eu achei o máximo Porque eu sou péssima de fazer esses penteados Gente, eu não sei fazer isso aqui direito Com a bandana Então você fica saindo Enfim Eu achei que assim fica bem mais confortável Então eu amei Devia até ter comprado outros Enfim, gente Não tinha muitas comprinhas pra mostrar Mas tivemos algumas Então eu queria mostrar pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Se tiverem ficado com alguma dúvida Sobre alguma das comprinhas Deixem aí nos comentários Que eu ajudo vocês como eu puder Mais uma vez Obrigada por acompanharem o canal Por assistirem o vídeo até o finalzinho E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho